Abre lá de novo, Milton. Vamos ver se vai sair água. Olha o cano, a ponta do cano. Filma a ponta do cano. Não, não está saindo. Não está saindo. Só está saindo por aqui. Segura aí. Filma aí. Vou abrir. Não adianta cutucar. O negócio é trocar esse cano mesmo. E aí, dono? Você é louco, hein? Olha aqui o rapaz. Está até apavorado. Você é louco, hein? Vamos trocar o cano, trocar a mangueira. E aí Aham! Estamos de goletão hoje. E aí, chefe. Vocês estão bom? Belezura! E aí essa goleta aí. Então, rapaz. 1.6 gasolina. Com o Weber 495. Famoso TLDZ. Do jovem barbudo ali, olha. Douglas. Douglas, lá de Ibate. Ibate ficar para que lado aqui? Araraquara. Araraquara para frente um pouquinho, outros um pouquinho. Entre Araraquara e São Carvas. Ah, está do lado de São Carvas, né? Como é que está o bichão? Uns 200km daqui, né? É mais ou menos. Como é que está o bichão? É, ele está bebendo mais do que não sei o quê. Mas é só ensinar a jogar truco agora, né? É. Está bebendo agora. Jogar truco. Ensinar a fumar. Ir no tio-tiro. Mas, é... Vou dar uma olhada no funcionamento aqui. Né? Parece que andaram fazendo algumas coisinhas aqui. Segundo o Stag, ele não conhece. Está bebendo o carro. Segundo o Stag, está sem. Na SESA média, está fazendo um 8, cara, na rodovia. 8 na rodovia, comida de gasolina. Botou no ponto 6. É... Está complicado. Bom, a gente vai começar então a trabalhar. O Mirtal vai arrancar o carburador. E aí ele mostra para vocês como é que está. Fazer autópsia aqui no sistema de ignição. Quer ver que tem... É... Grande probabilidade aqui de ter algum negocinho ali. Na tampa de distribuidor também. Pelo jeito ali. Parece que andou... Andou passando as costas d'água desse carro, né? Negocinho? Como assim? É. Está tudo molhado por fora ali. Ah, tá. Mancha. Tudo manchado. Entendi. Bom, vamos começar então. E daqui a pouquinho a gente está de volta. Põe a casa. Olha. Retirando o carburador. Que dá para ver a marca. Dos quatro parafusos do carburador. O fato de ele estar sem o... Baquelite, né? Junta da base. É. Estamos começando a desmontar aqui o carburador. Vou... Só tirar a tampa aqui. E vou virar ele de ponta cabeça para nós ver. Mas olha aqui, ó. Segundo estágio. Ah... Só deixaram o pedaço que segura... A peça no carburador. Não tem cápsula de segundo estágio. Consequentemente... Não funcionava segundo estágio. Ah... Aqui no carburador. Aqui está... Vamos dizer. Vamos lá. Nossa Senhora. Quase colado. Injetor está injetando bem. A gente já faz a primeira descoberta. Nós temos um carburador 1.8, não 1.6 aqui. Por que, chefe? Não. Tem... Além do... Do sistema... É... De válvula máxima. Ele tem também as... As borboletas aqui. 30, 32. Tá? Ele é um carburador 1.8 que... Tá pensando que é 1.6. Vamos ver o que nós vamos fazer com ele. Aqui o ano do carro. Qual que é o ano do carro, Jorge? 95. 95. É. Aqui a gente tem um carburadorzinho. Meio guloso. Só que isso não vai ser o nosso problema, não. Isso aqui a gente vai conseguir deixar o bichão... Pelo menos uma média razoável. Né? Melhor que oito na pista, com certeza, né, Mirtão? É o jeito, né, chefe? Então, daqui a pouquinho o Mirtão vai voltar aqui mostrando aqui o desmontado tudo. Né? E... Já a gente se vê então. Né? Fala pessoal. A ignição desmontada. Já encontramos bastante erros. Aqui ó. Tá usando vela BP6 ES. Esse motor é um motor 1.6 a gasolina. Nomenclatura UN. E... Velas estão erradas. Essa vela não tem resistência. Não tem aquele Rzinho, né, que seria da R resistência. Seria a nomenclatura NGK. A... A... BPR5 ES. No caso da Gauss GV5 R01. Os cabos. Já tá sem a proteção aqui. Provavelmente devia tá dando fuga de corrente. Ou uma fuga de centelha. Tiram. É isso que os mecânicos fazem. Em vez de substituir os cabos, tiram essa latinha, né? O que o certo aqui é o rotor. Só que mesmo assim, a parte da resina dele já está trincada. É um rotor... É um rotor 300. Pro sistema HAL. Esse tá correto. Porém, já tá... Baleado já. Tampa distribuidor errada. Usando a 370. Sendo que a correta dele é a 442. Carvão já tá bem gasto. Aqui, eu ia retirar a bateria. Porque ele me comentou que foi no eletricista e... Tem algumas ligações a mais que tinha som antes no carro. E deixaram tudo solto aqui. Vou dar um limpo de leve. Fui soltar a bateria. Olha aqui. Tudo solto as conexões, ó. Esse daqui tá apertado ainda, mas tudo solto. Olha isso. Que bizonhinho esse. Aqui tá lindo. Maravilhoso. Perfeito. Vamos voltar a ficar. E aí, chefe. O que você me fala de bom? Ó, essa madeirinha bonita aí. Ô, rapaz. Isso aqui é o seu Albertino. Lá de Doverlândia que trouxe pra nós, ó. Rapaz, é mais chique. Você vê, seu Albertino, ó. Tô usando, viu, ó. Tava calçando aqui o carburadorzinho, ó. Vamos ver o outro lado aí. Restaurando os sonhos. É, seu Albertino mandou fazer. Chiquinho, isso daí é bruto, hein. É, uma madeira que... Isso aqui é bom pra dar no lombo do Mirto, ó. Você pega o quebrou. Vamos supor que isso aqui é quase o Mirto, ó. Nossa senhora. Se der uma no lombo aqui, ó. Não precisa nem de revólver. Isso aqui tá na cabeça e já era. Mas deu o revólver. Entendeu? Bom, viu, vamos lá. Aqui a gente tem as duas borboletas desgastadas totalmente. Estão aqui. Eram originais de fábrica ainda. São borboletas do... Óbvio. 1.8. Vão ser substituídas aí. Tá. Aqui a gente vai fazer o serviço de retífica de planina. Né. Aqui a gente vê sintomas aqui que esse carro um dia qualquer usar o álcool nele. Ah. Talvez por isso que o cara acho que trocou o carburador e tal. Mas trocou o carburador de gasolina mesmo 1.8. Essa eu não entendi, né. Você vê que tem todos os canais aqui. A gente tem que ir achando os canais aqui. Tá tudo enterrado aqui dentro. Né. De clê. De clê. De clê arrombado. Tudo fora de padrão. Ah. Novo buraco disso, cara. É. Muita sujeira, né. Vocês estão vendo aqui. Os emocionadores. Bastante sujeira. É. Enfim. Não adianta nós ficar chorando. O negócio aqui é ir planear. Bora. Os trens aqui. Pouco amanhã. A cara do jovem ali, ó. O jovem é gostão. Porque, o que que acontece? Será que eu falei que tá tudo bombado, tudo lascado? Graças a Deus. Senão eu ia ter que estar aí. Jogar tudo. Não. Liga isso daqui. Você não chegou a ver, né. Mexe no borne. Positivo. Eu não soltei, mano. Nossa. Tudo solto, mano. Não, mas é. Inclusive, galera. Isso aí é o seguinte. Quem já veio aqui sabe. Que acompanhou. A gente paralela ao serviço do carburador de sistema de ignição do Milton. O Milton sempre dá uma verificada geral. Como é que estão as linhas, por exemplo, de alimentação de tensão. Como é que tá ali algumas linhas de alimentação pós-chave. Né. Algumas ligações aqui. O Milton sempre verifica. Porque sempre a gente acha surpresinhas desagradáveis. De aterramento. Principalmente, ó. Você que tem que ter o Monza. Teu Cadete. Tem um aterramento. Uma área aí na bateria. Que vai na lata. Que todo Monza que chega aqui. Com raras exceções. Tá solto. Tá oxidado. Aí o cara fala. Pô. Meu Monza. Meu Cadete pesa a partir da hora que esquenta. Não carrega direito. Vai lá e dá uma olhada. Super dica pra vocês. Vamo lá então. E aí pessoal. Tirei a. Tirei a bateria. E um problema que. Acontece bastante na linha Volkswagen. Família Gol. É enferrujar aqui. Esse suporte aqui da bateria. Que. Às vezes o pessoal não sabe. Mas tem um respirinho ali ó. Um escoamento de água. Esse meninão aqui ó. Vai fazer até uma simulação ó. Jogar água ou a poça que vai virar aqui ó. E não escorre. Se escorrer escorre bem pouco. Quando não tá entupido. Ô chefe. Presta um. Uma varetinha aí. Só pra eu varetar aqui. Ó. Dá uma varetadinha ali não. Ah. Tem que ser fininha. É. Onde você quer que vareta? Onde é o escoamento. Você tá tão velho que você nem lembra hein. Ah filho. Quem faz isso é você fio. Aqui ó. Vem com mais escoamentinho ó. Vem ali ó. Pronto. E tirar sujeira logicamente. Agora tá indo ó. Deixa o meme hein. Você fala. Filma. Você viu. Pelo menos eu lembro onde que é o buraco né. É. Agora tá limpo. Aham. Sim. É isso aí. Deixar o motorzinho zero de novo. Bom galerinha. Vamos lá. Pecinhas limpas aqui. Tá. Cápsula de segundo estágio. Que na realidade só tinha esse pedaço da cápsula aqui ó. Mostrei pro jovem. Né. Só tinha o pedaço quebrado. Cápsula tá aqui. Carburadorzinho melhorou um pouquinho. Tá. Né. Aqui a gente tá com a base. Vamos trocar as duas boletas. Fazer toda a troca de retentores também de eixos. Coloquei tampão aqui onde não tinha. Tá. Carcassinha tá aqui limpinha também. Belezurinha. E os eixos aqui. Né. As asfizinhas bicromatizadas de novo. O eixo do segundo que tava tudo lascado. Deu uma ajeitadinha. Fazer a montagem agora dessa bagaça aqui. Dois palitos. Tá tudo pronto. Daqui a pouquinho tá no carro. No carro aqui o Milton. Fiz a higienização do motor. Né. Dá uma melhoradinha. Higienização do cofre também. Daqui a pouquinho vocês vão ver o bichão montadinho. Beleza gente. Ó. O jovem aqui tá meio assombrado. Tá aqui pavorado. Por quê? Porque aqui o. E eu né. Isso é padrão. O Milton verifica aqui a circulação de água né. Pra ver. Aqui tem essas. É. Serpentinas aqui né. Nesse sistema. Que vivem enferrujando e entupindo. Bom. O Milton vai abrir ali. E vocês vão ver aqui. Eu abro aqui o Milton. O correto seria circular. Ó. Tem que circular água aqui e aqui. Abre lá Milton. Ó. Ó lá. A água tá vindo do cabeçote. Vou tampar aqui. E aí. Cadê a água? Nada. Cadê a água? É. O Milton vai tirar. Não essa chave. É. Milton. A gente vai tirar. Vou retirar essa mangueira e a gente já tá de volta já. Vamos ver se é a mangueira que é. Ó. É. Estamos de volta. da pra ver aí? Abre lá de novo Milton. Vamos ver se vai sair água. Ó o cano. É a ponta do cano. Filma a ponta do cano. Aqui ó. Não. Não tá saindo. Não tá saindo. Só tá saindo por aqui. Segura aí. Filma aí. Vou abrir. Ó. ó. Meu Deus. Não adianta cutucar. O negócio é trocar esse cano. mesmo. E aí dono. Hahahaha. Cê é louco hein. Cê é louco hein. Olha aqui o rapaz aqui. Tá até apavorado gente. Cê é louco hein. Cê é louco hein. Olha. Ó. Trocar o cano. Trocar a mangueira. Beleza galera. Bom. Aqui a gente tá praticamente o carburadorzinho pronto já. Tá. Cápsula de segundo estágio e tal. Tudo montadinho. Falta só colocar os prisioneirinhos aqui. Vou ter que usar prisioneiros majorados. Que aqui já passou todas as medidas. Mas vamos falar do cano. O cano que nem vocês viram. Aqui a gente já cutucou. Totalmente entupido. Tá. E o duto d'água. Tem que passar. Um volume de água. Grande. Tá. Aqui pra retirar o cano. A gente teve que quebrar o cano. Aqui embaixo aqui. Tem uma solda já que tava pra estourar. Ele ia fundir o motor provavelmente. Aqui é o outro suporte né. É do suporte. Né. Então tá aqui o encanamento. Tá. Encanamento novo. Beleza. Aqui a gente tem. Lembrando que esse encanamento não tem saída de água. De ar quente. Não tem ar quente. Aqui a gente tem a mangueira também que tá obstruída. A mangueira nova. E a mangueira antiga. Tá. Muitas vezes as pessoas falam assim. Ah Silvio. Essa mangueira aqui é um pouquinho maior. Essa mangueira menor aqui. Ela é usada pra aquele sistema de aquecimento com a serpentina. Tá. É. Esse aqui já é do sistema um pouquinho mais antigo. Que não tem serpentina. Que é como a gente vai adotar agora o sistema pra vocês. Maravilha. Então o Mirtão vai colocar lá. E daqui a pouco a gente vai falar. Na hora que ele tiver tudo montado. Vai mostrar como é que vai ficar. E vai explicar o porquê que é perigoso essa situação. Maravilha. Agora sim ó. Vamos lá. Tampa aí o outro. Outro. Aqui ó. Vamos lá. Não outro. Pode soltar. Soltou outro né moção. Aí. Agora sim. Essa é a circulação de água do motor. Beleza. Agora o Mirtão vai montar a mangueira aí. O Jog já tá feliz. Olha lá. Olha o Jog lá ó. Agora tá circulando hein Jog. Isso. Tranquilo. E a gente vai fazer o procedimento aqui. Daqui a pouquinho a gente tá mostrando o bichão puxo. Pronto. Bom galera. Carburadorzinho pronto. Os anelinhos colocados. Tudo bonitinho. Tudo certinho. Vamos ao sistema de ignição. A gente vai usar velas Gauss. Tá. GV5R01. Que é equivalente a BPR5ES. Tá. Seria o original do carro. A gente vai usar jogo de cabos Gauss. GC5031. Que é o equivalente ao STV02 da NGK. O rotor foi adquirido. O rotor 300. Que já estava usando o 300. Tá. Só que ele tava com trinco na massa né. E a tampa do distribuidor é a 442 da Bosch. Tá. Que é muito parecida com a 370. Só que ela tem uma distanciazinha um pouquinho coisa maior. Tá bom. Então o Milton vai montar o sistema de ignição. Colocar o carburador. E daqui a pouco a gente tá de volta com vocês. Ah. Agora tá bonitão o bicho hein. Ó. Ficou lindo hein. Bom. Galera. A gente vai substituir também aqui o motorzinho da. Da. Limpador de para-brisa. Por esse motorzinho aqui da TSA. 821002A. É um motorzinho universal. Tá. Para o tipo de tomada antiga. Que é com dois polinhos normais né. Essa tomadinha antiga aqui. Tá. Então a. Tem outras versões. Para os carros mais modernos e tal. Mas para essa tomadinha antiga aqui. É o 821002A da TSA. É o motorzinho de. Limpador de para-brisa universal. Tá bom. Daqui a gente volta mostrando o funcionamento e dá uma rolazinha. Pô. Ahá. Isso tá bonito demais hein. Show. Dá uma partidinha Jovem. Tô. Tô. Partida doída hein. Agora ó. É galera. Instalado. Motorzinho. Enchei toda a mangueira monta aqui ó. Chique. Não tinha nada. Não tinha. Tava tudo. Tava tudo danado. Aqui o. Eliminador de. Separador de vapores. Tudo certinho. Sistema de ignição aqui do Novinho, alimentação, carburador, encanamento da água, circulação de água, graças a Deus, super normal novamente. Foi orientado o jovem aqui a esperar escurecer um pouco mais a água, depois retirar, substituir por água pura, né, água... É um aditivo. Deixar a água pura até ela sujar de novo, até a água clarear, clareou a água, aí vai colocar o aditivo novamente, tá? Bom, eu não andei no carro ainda, eu vou dar uma voltinha rápida pra ver, e agora vocês vão acompanhar o Mirto, que o Douglas dá uma voltinha no carro, tá vendo? Ó, a primeira voltinha com o Goletão, pode virar a esquerdinha aqui, cara. Esquerda aqui, Mirto? Isso! Só de sair já mudou, hein? Ixi, rapaz, não é nem do ainda, não vai andar com o bichão. Ei, Goletão! Aí fez coisa, hein? É, era só o carburador, mas aí apareceu um monte de coisa. É, novela do Goletão, novela do Goletoso. Cara, só a saída dele, já percebi que ele mudou totalmente. Vou encostar o vidro aqui. Tranquilo? Tranquilo. Deixa eu só encostar o vidro que aqui entra... Vem vento, cara. Faz esquerda aqui, né, Mirto? Isso, esquerda. Ah, rapaz! Faz isso? Aí, tá aqui, ó. Ah, tá acostumando ainda com o pedal. Tô! Pode seguir reto toda a vida. Aqui é? Rapaz, do céu, cara! Ei, que agora tem o segundo estágio, tem as manhazinhas que você vai pegar. Ixi, vai dar uma voltinha também. É o motor dele mesmo, mano? 1.6. Pode seguir reto aqui, cara. Tá sem o filtro ainda, tem que montar o filtro em ele. Não, cara. Pode seguir reto aqui, olha. Então, aqui estamos andando que nem só no primeiro estágio. Pode seguir reto que é manhã e tudo. Primeiro estágiozinho. Valetinha. A gente está em obra, a próxima cura, mas ele ia virar a próxima direita, só que está em obra. Pode seguir reto, então. A resposta dele está agora gradativa. Tudo é na próxima direita, se vira, cara. Se quiser ele ia manter a direita, depois do jetar branco, está passando. É, Merton, o carro é outro motor, cara. Cara, tudo consta em melhora de combustível, né, cara? Direita, Merton. Essa bombadinha que você dá na troca de marcha, ah, pum, isso aí também aumenta o consumo. Cada bombadinha, cada reladinha que você dá no acelerador, ela dá uma cuspida pela injetor. Ah. Que antes tinha que dar uma bombadinha, né? Sim, é, isso daí. É normal, cara. É normal, você vai ter que... Ah, aqui só se guiar retão com o monstrão. O trânsito aqui é meio doído aqui. Pode se guiar toda a vida. Isso aqui dá um chá de primeiro estágio. Pode se guiar retão, aqui é uma aventura. Se quiser manter a direita, cara, que daí sem ser essa, na próxima a gente vira direitinha. Tudo conta, né? Desde circulação de água. Essa daqui, né? Essa daqui. Isso. Pode seguir, Eto. Goletão. Esse vai pegar da hora na rodovia, ele. Como na cidade é meio difícil de pisar, cara, pode seguir retão. Eu tô... Opa, o goleta, o goleta. Eu tô ansioso, né? Você vai virar esquerdinha aqui, já. Esquerda, esquerda, chegou na oficina. Vai voltar pra ir bater, né? Isso, ir bater. Voltar pra ir bater voando, bichão, cara. Ele tá com uma pegadinha 1.8, ele, cara. Eu dei uma vortinha, umas pisadinhas, como eu tô acostumado com as ruas. Pegadinha meio esportivinha. Porque o carburador é de 1.8 também, né? Tem esse pontinho, né? Isso. Voltar pra ir bater voando baixo. Esquerda, não, né? Esquerda, isso. A gente põe na frente, qualquer coisa. Agora era hora de dar uma martinha com o Mirtão no piloto. A gente vai passar o estoque do segundo estádio. E aí, chefe? Quem é esse rapaz bonito aqui? O rapaz bonitão aqui é o Alberto. Eu sou da Creuza. Olha lá o menino ali fora, ó. A Creuza tá lá. Creuza tá só morando, só trabalhando. E aí, chefe? Como ele? Como ficou veredito aqui? Olha aí, vai der outra cara no bichão, hein? Rapaz, ficou tão bonito o motor que dá vontade nem de sujar ele mais. Olha aí. Pode guardar, né? Nem da partida. Nem da partida. E aí, mandei a VAP aqui, hein, Migg? Mandei a VAP, hein? É, bom, mas o mais importante é perguntar pro Jô, o proprietário. É, agora é. E aí, meu Jô, tá vendo a expectativa? Sim, 100%. Igual eu comentei com o Silvio, se fosse pra mim andar mil quilomps, eu andava pra trazer um carro bacana, cara, tem cara. E outra, que ele ainda não pisou, porque ele tá acostumado. O Mirto, depois do vídeo que vocês viram aí, né? O vídeo que vocês viram ele andando, depois o Mirto foi dar umas moral como é que é o segundo estágio ali, pra ele pegar o jeito. Aí, o bicho torou, né? Só pra registrar. O carro tá com a sincronia de motor fora ainda, um pouco, tá? Precisa retirar o distribuidor. Inclusive, eu recomendo o Bruno de São Carlos, tá? Depois aí, se alguém tiver interesse, que vier na região de São Carlos, o Bruno é apeseiro. E essa parte de distribuição aí, o cara manja bastante. Depois, tô recomendando ele pra levar no Bruno em São Carlos, pra retirar o distribuidor, trocar o avanço, fazer uma manutenção do distribuidor, conferir a sincronia de motor. Tá? Um forte abraço aí pro Bruno ainda, meu amigo. É. Pra ser um. É, pra ser um. A primeira vez que você pisa o segundo estágio, a gente não esquece. Não, mas ele não pisou pra abrir ainda. Não pisou, cara. Ele não abriu ainda. Ele não tinha o segundo estágio. Você nunca teve o segundo estágio na Avenida? Não, agora. É emocionante, viu? É, porque o Alberto, ele não tinha carro com o carburador, só carro com a injeção eletrônica. Aí, o dia que não arrumou a criuda, que o Alberto mandou o pé que o segundo estágio vem, é uma sensação diferente. Não, é outro movimento. A gente fala, é emoção do carrinho antigo, é outra. Bom, é isso, galera. A gente vai ficando por aqui, agradecimento ao jovem de Bate, toda a galera aí da região aí que segue a gente, também o Torre de Abraço. E estamos aí entregando mais um serviço aí, com a satisfação, bom. E é isso, não tem muito o que falar, não. Sextou. Sextou. Sextou agora. A gente vai almoçar, agora são cinco horas da tarde. A gente rachou lenha aqui das oito e meia da manhã até agora, sem parar. Vocês viram de um carro só. Fica até a dica. As pessoas devem agendar. Hoje, nós estamos em novembro, o agendamento está para fevereiro de 2021. Então, se programa, você quer vir, se programa. Beleza? Forte abraço então para vocês. Valeu, Douglas. Valeu, amigo. Tchau, obrigado. Tchau, tchau, tchau.